Olá, tudo bem? Estou terminando uma pesquisa profunda sobre Machado de Assis. Então, em breve, muito em breve, no YouTube, estarei fazendo uma resenha muito importante sobre as obras de Machado de Assis, mas começando pela vida deste autor, deste gênio da literatura brasileira, da literatura mundial, enfim. Então, um trabalho assim feito com esmero e profundidade e com muito carinho, pensando em você, para você, todinho para você. Eu conto com os seus likes, com a sua inscrição, que você assista, que você comente, pergunte, questione, é muito importante. E aqui, no Instagram e no Facebook, eu estarei também deixando as dicas, as notas, assim, em pequenos tópicos e tal, nada muito maçante, mas coisas que vão te ajudar e muito aí, diante das provas do Enem, dos vestibulares, etc e tal. Porque eu sei do teu esforço, eu sei o quanto você luta para estar onde está e você merece estar aí e você merece tudo de melhor. E no que eu puder ser útil, conte comigo. Um grande abraço.